Música Olá gente da gente, sejam todos bem-vindos a RSB TV. Sou o Agnes, conhecido de muitos e nós estamos aqui neste momento para lhes trazer esta informação muito importante em atitudes tomadas de muitos brasileiros neste momento de calamidade pública que atingiu o Rio Grande do Sul com seus municípios mais de 600 mil pessoas desabrigadas fora dos seus lares não tem uma cama para dormir, não tem o alimento para os seus filhos e a sua própria vida e graças a Deus que muitos brasileiros, muitas empresas, pessoas conscientes e que tem preocupação com o próximo estão se doando no que podem para contribuir não foi diferente nesta quinta-feira dia 16 de maio aqui no município de Diadema onde empresários da indústria com o apoio do Ciesp Regional também do Corpo de Bombeiro reuniu mais de 20 toneladas de alimentos de produtos de limpeza, produtos de higiene até rações para cachorros e animais foi enviado ao centro de triagem que fica no Jaguaré onde passará pelo controle do governo do estado e seguirá imediatamente para ajudar a quem precisa neste momento com a ajuda maravilhosa destes empresários da indústria que são associados também ao Ciesp Regional de Diadema lado a lado ali com o Corpo de Bombeiro aqui bem no centro da cidade próximo do Paço Municipal tivemos lá e podemos mostrar algumas imagens para vocês do que ocorreu, toda a coleta, todo o produto vejam que tem muita coisa linda a ser enviada que já foram enviados na verdade para esta gente que precisa agora neste estado brasileiro, Rio Grande do Sul em nome de Deus, nossa gratidão a todos os empresários que se mobilizaram e realmente que se mobilizaram, se uniram, ouviram os gritos aqui do Ciesp com essa parceria esses associados da Casa da Indústria e mandaram aqui para o Corpo de Bombeiro onde nesta quinta-feira nós estivemos juntos ali com o vice-diretor desta Casa da Indústria o senhor Adolfo Garzin também o gerente do Ciesp o senhor Dario Sanches que são grandes parceiros aqui da Rede Sobrasil de TV Online Limitada esta RSB buscando mostrar o que não está sendo mostrado mostrar também o que precisa ser mostrado para todos vocês que nos acompanham também tivemos com o tenente Tiago Cordeiro outra pessoa maravilhosa sensível, humana que vale a pena vocês conhecerem entrevistamos eles lamentavelmente nós perdemos o áudio daquela entrevista e tudo acontece às pressas porque cada um tem suas obrigações e compromissos e nós o entendemos e pedimos desculpas porque perdemos o áudio desta grande entrevista ali no ponto em sendo enviado este material mas também nós estivemos ali acompanhando como vocês podem ver nas nossas imagens os soldados do Corpo de Bombeiro do município de Diadema trabalhando enfaticamente incansavelmente por longas horas foram mais de 20 toneladas poucos funcionários poucos soldados trabalhando para enviar para essa gente que precisa neste momento como sabemos que muitos outros do Brasil afora estão trabalhando com essa mesma fé com esse mesmo ânfico com essa mesma determinação e nós da RSB gostaríamos de estar lá mas é melhor nós também acompanharmos daqui tivemos com a participação da gerente de RH da empresa Prodoflex a senhora Marisa Rodrigues que nos traz suas palavras e a gratidão a essa gente a esses empresários bem como a sua empresa aos seus funcionários a outros empresários e empresárias que ela conhece que enviaram através dela a ajuda e que estão nesses dois caminhões que vocês estão vendo conosco e agora nós vamos ouvir as palavras da senhora gerente de RH dessa empresa Prodoflex aqui na região de São Paulo no município de Diadema com as suas palavras seja bem-vinda dona Marisa Rodrigues muito nosso muito obrigado pela sua participação eu sou gestora de recursos humanos da Prodoflex uma indústria aqui de Diadema estou aqui junto ao Ciesp e aos bombeiros para fazer o bem trazer nossas doações eu tenho em torno de 300 e 300 funcionários e todos eles me ajudaram foi uma assim solidariedade expressiva eu consegui através deles alimento roupa calçados inclusive eu tenho algo para falar de uma funcionária que tem uma loja que doou todo o estoque de roupa de frio da loja dela foi emocionante o nosso presidente senhor Edgar Solano também doou doamos cestas básicas doamos ração para cachorros estou doando funcionários para ajudar nessa empreitada então assim é muito emocionante saber que as pessoas estão todas voltadas para o bem uma solidariedade sem fim eu agradeço a todos agradeço aos meus funcionários ao meu presidente e a todos que estão envolvidos nessa nessa logística que não é fácil muito obrigada que Deus os abençoe assim se forma uma nação com pessoas sensíveis que se preocupam com o próximo se nós acreditamos em um Deus e em um Jesus precisamos ser o exemplo que ele nos ensinou fazer com o próximo como gostaríamos que eles fizessem com cada um de nós e este é o momento de nós ajudar quem precisa se sensibilizar de fazer a nossa parte agradando primeiramente a Deus que cuida de nós mandando o sol e a chuva para todos e a terra fértil muito obrigado sejam bem vindos a Redes do Brasil a minha gratidão como diretor desta casa a ARSB pelo seu like por você seguir os nossos canais o nosso portal oficial rsb.tv.br bem como nos ajudar com essa missão mostrar o que precisa ser mostrado até breve a rsb.com